O Nelson Mota fuma maconha todos os dias. O Nelson Mota fuma maconha todos os dias há 55 anos. Eu li esses dias uma entrevista com o Nelson Mota, Artigo Grande, uma revista de grande circulação do jornal O Globo. Com naturalidade e até um certo orgulho velado, ele diz que fuma maconha todos os dias há 55 anos. Eu gostaria de parabenizá-lo pela foto na revista ao lado da Mulher dos Netos. Parece realmente uma família feliz. Por outro lado, eu queria saber em que supermercado, farmácia, mercadinho, sei lá, posto de gasolina ou algo parecido, que ele faz a compra do mês de maconha para uso diário. Porque não deve ser em pouca quantidade. Eu não entendo muito de maconha, de drogas permitidas ou não. Ninguém da minha família, meus amigos ou do meu relacionamento que eu saiba usa maconha ou afins. Mas eu sei que a maconha não é uma droga permitida. Portanto, para que ela chegue ao Nelson Mota, o percurso deve incluir produção ilegal, transporte ilegal, venda ilegal. Mas, claramente, se você não entendeu, tráfico, bandidagem. Mas o Nelson Mota usa maconha todos os dias e acha isso bacana. Talvez o jornalismo sem censura pudesse perguntar para o Nelson Mota onde ele compra a maconha que ele usa todos os dias. Quem que vai comprar para ele? Porque, certamente, o próprio Nelson Mota não vai na boca de fumo para comprar. Deve ter algum funcionário para isso. Ou, quem sabe, um delivery, um iFood da maconha. Porque o Nelson Mota é moderno também. E o Nelson Mota fuma maconha há 55 anos, todos os dias. Por falar em família feliz, será que o Nelson Mota já ouviu falar da pequena Ágata? Da Alana? Hugo? Rian? Ramon? João Roberto? Não? Muitos e muitos outros que não puderam mais tirar fotos felizes com as suas famílias. Foram mortos por balas perdidas. Ah, mas eram balas da polícia, né? É, só da polícia. Porque a polícia fica trocando tiro com ela mesma. Só de brincadeira. A polícia não está atrás de bandidos que produzem, transportam, vendem e traficam a maconha que o Nelson Mota usa todos os dias há 55 anos. Não. A polícia está mesmo assim, matando e matando crianças. É isso que eles gostam de fazer. Policiais também morrem. Têm suas famílias destroçadas e separadas pelo mesmo tráfico que garante a maconha diária do Nelson Mota há 55 anos. Ah, mas espera aí. Os bandidos também morrem, coitados. Eles são vítimas da sociedade, eles não têm um emprego bonito, um carro do ano, um tênis da hora. Eles precisam trabalhar. São gente como a gente. E por que não vender maconha para o Nelson Mota? É um negócio bom. Venda garantida. O Nelson Mota fuma maconha todos os dias há 55 anos. Todos devem ter dinheiro, é emprego, está nos direitos humanos. Parabéns pela reportagem do jornal O Globo, muito esclarecedora. Agora é só fazer o caminho inverso para encontrar os bandidos que sustentam a cesta básica do maconheiro Nelson Mota. Mas claro, sempre garantindo os direitos humanos dos fornecedores, dos compradores, dos usuários, de toda a rede que sustenta a regularidade da maconha diária do Nelson Mota. Há 55 anos. Não se esqueça. Ha, 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 ha.